Estou muito emocionada, agora começou a bater aquele coraçãozinho mais forte porque chegou na hora da partida. E trazer de um local que é líder em gestão e liderança, trazer a experiência para o nosso Paraná para poder compartilhar com outros diretores e outras escolas. Quero aprender novas metodologias, quero aprender novos conceitos. A gente está num local de avanço e para subir esse patamar as coisas ficaram mais difíceis, né? Então a gente precisa ter novos conhecimentos para poder aplicar para eles lá. Nós vamos voltar muito mais aperfeiçoados e isso vai melhorar muito a nossa capacidade de liderança e de gestão. Muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente poder aumentar nosso conhecimento lá no Chile no programa Diretor Ganha do Mundo. Ou Ganha do Mundo Diretor, né? Uhul! Titi, lê, lê, lê! Ganha do Mundo Diretor! Titi, lê, 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 lê! Obrigado.